Vamos colocar o vídeo aqui desse cidadão delirante que quase provocou uma explosão gigantesca, morreu ele, o frentista, todo mundo, mas é impressionante a gente ver o grau de fanatismo dessa galera bolsonarista, vamos ver aqui porque é chocante, gente, a imagem tá aqui colocando na tela. Poxa aí, a gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu vi um vídeo já, derramou. Ei, deixa derramar! Eita, puxa pra fora o vírgula! Deixa derramar, deixa! Gasolina baixou, não vai dar nada! Deixa derramar, deixa derramar, lavou o pneu, lavou o pneu... Eita miséria! Deixa derramar, deixa derramar, deixa derramar, deixa derramar! Vai molhar o carro, porra! Olha, eu fiquei na dúvida Se isso é gasolina mesmo Ou se é água Eles fizeram um vídeo para viralizar E assustar todo mundo Porque pela imagem ali do líquido Não pareceu Não sei se era etanol Mas de qualquer maneira É uma doideira, né, Daiane Esse pessoal é o da doença mental Precisa ser Vamos chamar especialistas Psicólogos, psicanalistas Para vir conversar aqui no Giro das Onze Para tentar traçar esse distúrbio Que é um distúrbio originado Por um fanatismo político Evidentemente, para mim, é uma doença mental E tem que ser tratado como tal O que você acha, Daiane? Eu acho que os doentes mentais Não precisam ser equiparados Estão bem mais abaixo Porque está difícil, né, Conde? A gente tenta É aquilo que a gente conversou aqui na segunda-feira Encontra lógica nisso Porque não há lógica Nesse pensamento Assim como não há lógica No comportamento Não há lógica Na atitude O discurso Não encontra lógica É uma histeria, né Descabida É, faz um barulho enorme Mas você olha e vai falar Você está sendo idiota, cara Você está gastando gasolina Está caro Todo mundo sabe que está caro Ninguém Nem aquele que vota no Bolsonaro Faz isso Porque é um desperdício É como você pegar E ficar rasgando dinheiro É bobagem Então você viraliza Vira assunto Você fica famoso Pode ali no meio dos bolsonaristas Virar o bambambam Mas vai durar pouco Daqui a pouco ninguém sabe quem você é Ou vai lembrar de você Como lembra daquela Mulher que ficava no posto Dizendo que era um absurdo O preço da gasolina Que a Dilma Que era culpada E para todo mundo E faz um vídeo Nós estamos vivendo um processo De uma geração Que a internet parece ser o tudo E o nada As pessoas são narcisistas Até no ponto de vista Às vezes eu sou bem Sou uma ótima tia Faço todas as vontades Das minhas sobrinhas Mas eu sou muito chata Com algumas questões Eu acho que as pessoas Têm que usar a internet Com o cuidado que ela deve ter E não viajar na maionese Achar que vai virar influenciadora Porque agora Aquilo que as meninas tinham De ser modelo Ou de sei lá Enfim Aquela coisa que o capitalismo Vai criando na cabeça das pessoas Que você pode ascender Meteoricamente E ser muito rica E ter tudo que o consumo Pode lhe proporcionar Como se só o consumo Fosse lhe dar felicidade E muitos desses influenciadores Que são muito bons Inclusive tem alguns que eu gosto Eles não têm a felicidade Garantida por conta disso O dinheiro não te garante A felicidade Ele é muito bom E eu gosto de dinheiro Não sou maluca não Eu gosto de dinheiro E quero ter conforto Assim como todo mundo quer O Lula fala muito disso O povo quer comer carne boa Não quero fazer churrasco Para comer osso, cara Eu quero comer uma carne boa Quero ir para um bar Para ouvir o samba Um bom samba Com uma boa cerveja gelada Não vem com cerveja, aguinha Que eu não gosto Eu gosto de cerveja boa Eu gosto de whisky Eu gosto de coisa cara E aí? Isso é um problema? Porque eu sou de esquerda Não posso ter? Engano seu Eu garanto que boa parte da esquerda Gosta de usufruir disso E o povo quer usufruir disso O povo quer isso E o que incomoda a elite É justamente a gente querer ter isso E poder, né? Porque a gente já pôde ter muita coisa Que essa elite achava que era a exclusividade dela Iphone é a exclusividade da direita A direita acha que só ela pode ter Iphone Porque... E eu estou usando a fala na marca aqui Eu acho uma bobagem Mas enfim A elite gosta de fazer esse discurso O Paulo Guedes dizia Ah, empregada doméstica E para a Disney Que absurdo, né? Enfim Essa concepção de achar que existe também espaços Em que o povo não pode participar E a concepção do Lula é justamente essa Esse cidadão, esse senhor Pô, eu tenho pena dele, sabe? Alguém deve chegar para ele e falar assim Meu Tá boiando Mas você viu que o frentista tentou falar para ele Falei, escuta, calma, cara Não adiantou nada, né? Mas isso, estamos olhando tudo aí e tal É boa essa O alerta que você nos faz aqui do frentista Porque é uma bobagem É um negócio É típico do bolsonarismo E típico também, Conde Do momento que a gente está vivendo A gente está vivendo um momento difícil, né? É um momento que os valores A família Os conservadores usam o discurso da família Dos valores morais e tal E eles são amorais Isso aí é uma imoralidade, né? Isso aí não tem nada a ver com alguém Que esteja comemorando o preço da gasolina E quem olhar para isso vai falar Meu, 20 centavos Realmente quer gastar com isso Não, mas você sabe qual é que é o detalhe? Assim, desculpa te interromper Por exemplo, o meu filho Que tem 14 anos Ele falou assim Semana passada para mim Pai, abaixou o preço da gasolina Porque ele Nas redes Que ele acessa Youtube e tudo mais O pessoal está comentando isso Então, esse Essa que é o pulo do gato Da comunicação de guerra Do Bolsonaro Ele faz esse escândalo todo E chega na ponta No cidadão E até nos circuitos Das redes sociais Dos adolescentes e tudo mais Em que ele perde O pulo ali nesse segmento Não tem dúvida nenhuma Mas Auxilia Nesse imaginário Forjado Falso Mentiroso De que ele está querendo Abaixar o preço da gasolina Porque ele é uma pessoa Que se preocupa Com o consumidor E tudo mais Não, está preocupado Com a eleição dele Só isso E tudo mais